Para incentivar consumidores a resolverem conflitos com empresas fora dos tribunais foi assinado em São Paulo um pacto entre governo federal, estadual e também empresários A ideia é fortalecer os PROCONs e oferecer alternativas para a resolução dos problemas por meio de mediadores Todo mês o mesmo problema A fatura do cartão de crédito da Sueli vinha com uma compra desconhecida Ligou para a empresa, tentou solução, mas a esperança agora é resolver o caso no PROCON Foi cobrada na minha fatura uma aplicação que eu não conheço E foram vários meses, foram praticamente quase um ano de cobrança E a Maria teve problema com os óculos Está usando o antigo porque não houve jeito de a ótica acertar o grau das lentes novas Desde fevereiro, aí eu uso, me adapto, me adapto entre aspas com a lente Aí não fica bom, volta, pega outra e agora não estou usando mais Eu quero dinheiro de volta para resolver Eu tenho esperança que o PROCON seja mais rápido Porque no meu caso, desde quase um ano atrás eu era para estar usando normal Para ter mais opções na hora de resolver problemas com empresas Foi criado o pacto pela solução de conflitos de consumo A ideia é fortalecer os PROCONs e também oferecer alternativas Evitando que esse tipo de caso chegue à justiça Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Defensoria Pública e Prefeituras do Estado Assinaram o pacto 15 grandes empresas também assinaram o acordo Simbolizado com um abraço coletivo ao final da cerimônia O site consumidor.gov.br é uma das principais ferramentas desse pacto Permite a comunicação direta entre consumidores e fornecedores O consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014 Conta com mais de 178 mil atendimentos finalizados E 282 empresas participantes O índice médio de solução é de 80% A nota média de satisfação é 3,1 e o tempo médio para a resposta é de 7 dias Essa representante de um grande banco privado do país Diz que todo mundo sai ganhando Essa plataforma digital, ela veio ao encontro dessa necessidade do cliente de se tornar cada dia mais digital De facilitar o acesso desse consumidor à solução dos seus problemas com o banco e agora com outras empresas também que são signatárias O que o consumidor.gov é, é uma alternativa para o consumidor É um canal na internet que ele pode acessar de casa, do trabalho, do lazer Colocando ali a reclamação dele e do outro lado a empresa tem um compromisso de responder Sobre a média de satisfação dos usuários do portal consumidor.gov Que é de 3,1, vale destacar que a nota máxima é 5